Fala aí rapaziada, como vocês estão? Tô trazendo aí um jogão pra vocês aí ó, clássico do Playstation 2, lançado em 2004 aí ó, Tatarugas Ninjas 2. Joguei aí quando eu tinha mais, quando eu era mais novo aí ó. Aqui eu já testei o jogo, tá continuando, a gente vai começar um novo jogo aqui. A gente não vai apertar aqui... Beleza, ali nós tínhamos uma salve. Certo, a gente vai começar aqui, o jogo tava pra gente jogar até com um parceiro aí. Vamos escolher aqui o quem. Vamos escolher o... Donatello. Leonardo. E aqui a gente consegue... Apertando o L2 a gente consegue trocar os personagens... Eu sou Leonardo. E só onde está aqui, vocês perguntam? A fortaleza, a fortaleza. A fortaleza. Um palácio criado por ninguém... Eu vou tirar aqui o clipe aqui, pra não dar direitos autorais ali né. Aliás, só uma demonstraçãozinha, pra ser rápido a nossa gameplay aqui. O jogo tá bem bonito aí ó. O emulador do Playstation 2. A gente tá usando... Vamos começar aqui. Vamos começar aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Eu não tenho que pagar por isso, né? Vamos arrastar algumas dessas caixas, só para que eles lêem. É tipo como tomar um segundo pulo uma vez que você está no meio-air. Você pode pular, você deve estar capaz de pular até mais alto. A gente já jogou essa parte aqui. Vamos seguir aqui. A gente vai ver os personagens que a gente vai botar aqui agora. Hmm, isso parece uma luta aqui. Como um homem de ciência, eu não posso ajudar, mas ser curioso. E eu queria rever esse, né? O jogo era mais novo. E eu estou trazendo esse, que vai ser o primeiro aí de muito. Poxa, a gente pegou ali um topo dele. Opa, seguimos aqui. Aqui a gente vai fazer aquele velho duplo na parede. Isso era bem difícil para fazer isso no Playstation 2 antigo. Você não sabe não jogar com o fogo? A gente vai conseguir aqui. Dentro dessa caixinha aqui, ó. Ficam uns diamantes que a gente tem que estar pegando durante a fase. Para a gente conseguir uma classificação aí no final da fase aí, né? Opa. Opa. Certo. Conseguimos eliminar ele ali. Pega-me mais, será? Consegui aqui. Apareceu mais. Opa. 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 Eu acho que você mudou essa peça. Aqui a gente consegue empurrar, só que a gente consegue subir aqui também. É mais fácil do que você... Mano, eu estou furo. Achamos uma life ali. O que dizemos que pararmos de jogar e fazer isso de verdade? Aí, a gente conseguiu virar ali para sair aqui. Só que na zona passando por cima. Yee-haw! Estou passando! Ali ele está dizendo para a gente ir do outro lado e ativar uma manivela que tem ali para a gente conseguir passar aqui. Vou pegar ele desse lado aqui para a gente não derrubar ele lá embaixo. Bora, seguimos aqui. Vou pegar uma manivela aqui. Vamos derrubar esse cara aqui. Opa! Esquecendo de defender aqui. Certo, vamos ativar aqui. E aqui a gente consegue ir lá para o outro lado, tá vendo? É só para a gente esquecer alguma coisa ali mesmo. Ah não, a gente tem que ir para lá mesmo. Porque aqui está fechado, hein. Opa! Não pode encostar ali. A gente precisa ir para o outro lado porque... A gente precisa ir para o outro lado porque... Aqui a gente tem que subir, ó. É... Ele vai abrir mais um ali? Acho que não, né? Agora seguimos. Vamos descer aqui, ó. Aqui fica um item que a gente pega, mudando a tela. Como se fosse um braçalete que... Joga um raiozinho com choque. Aí, desbloquei uma porta ali. Lá de cá não tem nada. Seguimos aqui. Pessoal, deixe nos comentários o que você acha de a gente trazer uma série só de jogos clássicos. Deixa os jogos que você mais gostou do Playstation 2 aí. Bora pra play. É, ele não a gente consegue fazer saco. Ó, isso ali. Vamos lá, seguimos aqui. Opa! A gente consegue trocar o personagem aqui, ó. Tinha que esqueci-lo. Boa. Vamos fazer um profile ali. Merda. Vai, vai, vai. Vamos pegar esse cara aqui em cima. Tá um pouquinho dentro, deixa eu voltar pro... Aí, tá vendo? O pessoal da Natellar aqui tem um raio A gente consegue... Joga, peraí. Ele pega esse bracelete ali ó. Que a gente consegue soltar um raio. Nesse personagem. Segui ali. E concluímos a missão. A primeira fasezinho. Temos muitas fases aí. Vamos ver a nossa pontuação. aqui o jogo já salva automático o emulador do playstation 2 ele já salva automático aí se você quiser saber o nome do emulador eu vou deixar aí nos comentários aí fixado aí é isso aí pessoal a gente vai para a segunda fase aqui é o episódio 2 episódio 1 e 2 concluiu o episódio 1 aqui se você gostou do episódio deixa o like então ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse vai ter vários conteúdos como esse deixe no comentário que você achou da gameplay aí foi insanamente um clássico aí nostalgia pura e é isso aí pessoal fique com deus aí valeu fui E aí Obrigado.